O que eu vou botar é nesse, vou deixar nele mesmo. E aí, gente, e qual que eu boto aqui? Esse, eu vou artizar aqui, hein, gente? Você tá mais apresentando mais uma vez aqui. Vai, dança. Tá bom, o rocôzinho, filho? Rodrigo Boca Pude. E aí, ninguém? Eu, papai, eu vou botar aqui. Rodrigo Boca Pude. Vocês já ouviram falar no Rodrigo Boca Pude? Olha aí, olha aí. Isso aí. Rapaz, rapaz, tira essa afirmada, pode tirar outra. Rodrigo Boca Pude. Vocês já ouviram falar no Rodrigo Boca Pude? Não toma banho, não escova os dentes. Olha aí, abre a bebeza dele. Essa bebeza dele é porque não esquece de escovar os dentes. Me bate, não, velho. Aí vai ficar mais feio pra vocês. Vai ficar mais feio pra vocês. Rodrigo Boca Pude aí, ó. O rocôzinho, oi. Olha aí. Olha aí, Rodrigo Boca Pude. Não quer tomar banho, não quer escovar os dentes. O que eu faço com esse menino? Me fale, me ajude aí. Papai, rocô. Oh!